Oi galera, estou aqui Mais uma vez aqui na casa do Zoinho O Zoinho está colocando os arreios na mula Na mula negona ali Para nós dar uma passeada E pelo que eu estou vendo ali A bicha está querendo dar um trabalhinho Para poder entrar no acordo Bora ver E aí Zoinho? Boa Beleza O bicha está meio arisca aí É rapaz, está saindo na corzão Torrado não está nesse trem assim Meio brabo mesmo, se ela pular não se derruba não? Não derruba não Se derrubar e torrar não está, não é? Cai e torna e descer de novo E montar de novo Torna e apiar Apiar e montar Vai aqui o shampoo aqui Olha rapaz Bora Bora Caravan E aí caravan E aí 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 Isso aqui parece ser a ombra E aí, só as outras Beleza, né? Mas tu já sai com ela? Não, ainda não. Só no curral? Só no curral Não estou saindo ainda Só sai quando cai no talho Ó galera, naquele dia a gente mostrou Tem outro pra ajudar Um vídeo passando ela aqui E Tá aqui mais uma vez, vai dar uma montada Nela aqui Dá mais uma passada, eu achei até que a gente já ia Pegar um caminho aí com ela aí, uma coisa Mas tá dizendo que não pode ainda não A bicha toma a rédea aí Tchau, obrigado, vai parar no seu do bopinho Pior que a cabeça da competição Tá acabando de tora ali Tava voltando agora nas coisas de hoje É mal feito ele mais, viu? Comprei hoje até 8 dias Pelo dia E já tá quebrando? Já tá quebrando Mas... Quebrando no escuro É, abrando no escuro É Hoje é uma carreira bonita, bicho Foi? Aonde, rapaz? É Caramba aí? Caramba aí O quê? Aí eu fui caçar um garrote meu aqui Sumiu Ah, aquela caatinga lá em cima Aquele morro lá em cima Aí eu, aí eu Vou aqui, vou aqui, vou aqui Lá em cima de uma raposa Ué? Raposão, né? Raposão desse tamanho Que tamanho, rapaz? Desse tamanho Uma raposa É, uma raposa grande da raílão Aí agora, bicho Nessa raposa apareceu Prantelo e carralho em cima Prantelo e carralho em cima Prantelo e carralho em cima Na rua do Carpinho Grosso eu peguei Entrando na rua Foi pra rua Foi pra rua Entrando Na rua ali Peguei Dentro da rua Que eu peguei ali na Carpinho Ferro Torema aqui Torema aqui Torema aqui Torema aqui Torema aqui E vai aqui Cerca? Parece que não tinha cerca daqui pra lá Poxa, é cheio de cerca Tu é doido? Pra mim não tinha cerca não Pulou tudo Eu não vi Eu não vi uma cerca Ué? Não vi uma cerca E aí agora o medo que eu fiquei Eu digo que essa raposa vai entrar Vai morder o povo E... Tava merrunhada Tava... Doida... Não, são Raposas são, zeladas Raposão desse tamanho assim Zelada Plantei do carro em cima Plantei do carro em cima Plantei do carro em cima Nessa raposa Bicho eu vou te dizer Eu digo vai morder o povo Tire a corda ligeira A corda de laço da carruca do carro velho E joguei um laço Não é que eu lassei da primeira vez? O que é? Da primeira vez Essa raposa deu o pulo Deu a desgraça Eu digo nós vamos voltar pelo caminho que nós foi Quando eu cheguei a pôr em um contexto 70 cerca de lá pra cá Eita... Quantas? 70 Cerca de arame Não... Tudo de arame? Da porra Aqui tem cerca vai não ser cerca de arame Mas pergunta velho Pode ser De arame, de arame Pode ser de ripão Pode ser de... Cerca de palma De pedra Aí... Resultado Trouxe essa raposa Chegou ali e sorteia de novo Também não... Não sei do resultado É que está comendo os cabritos aí Do tamanho que tu marcou aí Deve ser Deve ser É uma raposa grande porra É pequena não É mesmo que é daquele tamanho Mas... Pegou... Ela caiu antes de chegar na rua Ali pra lado é capa em ferro Entra a capa em ferro e o contorno Viu uma carreta e... Para aí, para aí, para aí, para aí Para aí E o cara... Ainda foi sorte que o cara da carreta parou E tu estava à vontade de quê? Estava à vontade de jogar no rei de campo De medalha Medalha Ah... Tá bom Agora foi carreira viu essa? Foi carreira Foi carreira, foi carreira Foi carreira E daqui pra lá não vi cerca É de invocar né? Solvido lá pra cá Solvido lá pra cá Eu fui pro mesmo lugar que eu fui Volto Voltei Eu digo eu não vou abelhando a rodovia Perigoso né? É Matar eu e o cavalo Eu digo eu vou pra onde eu vim Aí eu chinchei ela no cavalo E trouxe a chinchada Eu vim na caatinga, sorteio Deve estar aí pra dentro aí ó Ah porra Ah da porra Tu é doido Tem muita aí daquele tamanho Grande Rapaz no tanto de assunto O que é que eu faço pra eu dar uma montada aí? Eu estou montado a dar uma montada hoje Rapaz Tem um animal Tem um animal selado aí? Tem Aí eu dou uma montada mais tuida no curral né? Pode ser também Pode ser? Pode Então Eu vou ali pegar o Eu vou Bora ali apanhar o animal Bora pegar o animal pra cá E Eu sei que Quando chegar Eu quero filmar tu montando na bicha preta Tô cansado viu Eu quero filmar tu montando na bicha preta Na bicha preta? Não Que bicha preta? Anula E é o que? Tem que explicar o que é né? Você é doido? Tu já vem com o negócio De bicha preta Bicha preta Bicha preta Bicha preta Bicha preta Graça Pera rapaz Já está com brutalidade na hora dessa? Ô meu Deus do céu Eu estou só falando da burra A burra não é perda não Bicha preta Bicha preta Bicha preta Bicha preta Bicha preta Bicha preta Bora apastar uma carreirinha pra cá A trancela ali Bicha preta Olha que domina que metragem aí Não Corre de pau No pau que ele corre tudo Lá é ele que vai correr de pau No pau Tira o facão Bicha preta Pega aí Pera aí viu Quem vai gritar o VAR Quem vai gritar o VAR É a Gabriel viu Vou bater o facão Um Dois É rapaz Aê Tá querendo Quer me roubar Tá querendo me roubar desse jeito aí Olha lá ó Um Dois Uai 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 Agora a gente vai ali pro burral novamente Eu tô cansado aqui Pra poder nós passar uma mula Ele montar na mula e dar uma passadinha ali no burral Pra vocês verem como é que tá ficando a mula do ovo Pesca e caí Por essa vossa viagem eu nasci só Por essa vossa viagem eu nasci só Eu não nasci pegado ninguém não Eu moro na puta Caralho O Xampu que eu não vi ai O Xampu O Xampu tá trabalhando Ah Ah O Xampu tá trabalhando Ah Ah E aí Ponta fina, vem Ponta fina Passa aí Ah, 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 ah Ah Vamos lá, sega no filme Vamos lá, vamos lá Mas beijo, vamos lá Vem não, fico alto Vamos nego Estou de lado. Corta, Neguna. Corta, Neguna. Aê, Neguna. Segura aqui, velho. A ponta de coida. De coida. Aê, Neguna. Procura um ângulo bom aí pra pegar tudo aí. Aê, Neguna. A banda toca do modo que eu quiser. A banda toca do modo que você quer, viu, Neguna. Depois de eu estar aqui. Pode pular. Pode pular setenta dias. Setenta dias. Vem pra ela pular. Ô coisão ela pular. Você tem muito medo. Fecha a cancela aí pra mim um aí. Você não fecha não, é? Fecha. Fecha. Isso aqui, Gabriel Duarte. Não fica no meio, viu? É, Eduardo. Tá ficando mesmo. Porra. Porra. Ó, eu vou ficar atrás de tu, viu? Atrás de eu, não. Não lembra a história de ficar atrás de eu. Vá as tuas viagens. O que é que você quer atrás de eu? O que é que você quer atrás de mim? O pessoal tava falando lá nos vídeos lá que a mula tá boa, só tá faltando arrumar a cabeça. É. É o que tu tá fazendo, né, Jorge? Cabeça de que? Da mula. O que é que você quer? O senhor vai desconfiar, hein? O negócio de cabeça, não. Eu tô falando com o cara disso lá que a mula tá boa toda. Só falta arrumar a cabeça da mula. É o serviço da torta, alguma coisa. E tu chegou da carreira da raposa que hora? Carreira da raposa? A carreira da raposa? Ahn? Não? Chegueira 2 e 40... 2 e 40 e 10. 2 horas da tarde de 40 minutos. Por que não fala logo R$2,50? Hã? Por que não fala R$2,50 logo? R$2,40 e R$2,50. R$2,40 e R$2,50. R$2,40 e R$2,50. R$2,50 não passa da conta não é, ué? Não sabe conta não é? Tu aqui nem criança. Agora foi uma carreira, ué? Foi, ué? Foi. Pior que era ali. Tu só vai vender a capa de ferro, não sabe? É. Peguei ali. E peguei porque vinha um caminhoneiro. E eu vistei e digo, ei, para, ei, para, ei. Aí o caminhoneiro parou. Aí eu joguei o laço e peguei. Primeiramente ela até mordeu o povo na rua, porra. Se ela mordeu o povo na rua, estou laçado. Aí eu peguei num tal de bosta. Aí eu joguei o laço, graças a Deus. Não estou laçadão. Você acredita que de 100 laços eu acerto 99? Não é mesmo assim. Isso é se eu não fechar os 100, viu? Aham. Isso é se eu não fechar os 100 laços. Agora ela é grande, ué. Pega uma raposa. Ela tem possibilidade dela dar 200 quilos, ué? Uma raposa? Hum. É doido. Para mim é muito. Eu achei abaixo de 200 quilos. A gente tinha 200 quilos. Eu não acho que ele dá não. Não dá não. É doido. Eu achei que ele dá 200 quilos. Não dá não. Eu achei que ele dá 200 quilos. Não. Não. Eu acho que ele dá 200 quilos. Eu acho que ele dá. Não tem raposa mais pequena. Não sei. Raposa desse tamanho aí não existe não, pô. Isso aí é história pura, não? O cara é cozinhar. O cara é cozinhar. Não é não. Será? Não tá enganado, não? É isso aí. Vamos só cozinhar com nada. Vamos só cozinhar o oxe. O cara é cozinhar com nada. O cara é cozinhar o oxe. O cara é cozinhar. O cara quer dizer que é mentira. Bora encostar por aqui? Hã? Bora encostar por aqui. Beleza galera, foi mais um treinozinho aqui na Mula Negona de Zoinho E o caso da raposa de duzentos quilos, viu, eu vou acreditar nesse caso ai, porque Zoinho não é um de mentira não, Zoinho é um de sério Se tu quiser acreditar, se tu não quiser, não acredita, tu não viu, tu não viu para tu dizer que é mentira nem que é verdade, o problema é isso ai E o porra para fazer o que com esse vídeo ai? Dá like, se inscrever e meter o dedo como que taca a peste, é para empurrar o dedo, sem preguiça, não é para ter preguiça de empurrar o dedo Botar como que taca a porra, chama chama, valeu valeu Obrigado Obrigado Obrigado